Salve rapaziada, beleza? Partida arranqueada aí, partida de carry. Vamos estar jogando aí com uma build. A build eu vou improvisar, tá? Os três primeiros itens vai ser esse mesmo. Só que é o seguinte, né? Só que eu vou estar mudando o resto da build, porque a resta da build não vai funcionar, porque ele ali era uma build teste, vamos dizer que é assim. E provavelmente eu vou colocar fantasma escarlate, vou colocar mais dano, né? Apesar que aí o fantasma escarlate tem crítico, porém o crítico vai ser convertido em velocidade de ataque, então vai dar muito certo na carry, porque também eu vou fazer o bastão dourado. Na verdade eu vou começar de bastão dourado, então vai ficar bom. Vamos começar aqui, tô falando aqui que não era esse Zilong, porque eu falei que o Zilong era bom, mas na outra partilha quem tava de Zilong era o Gaud. Então eu espero que dê certo. Mas dá um salve lá pro pessoal. E tamo junto, vamos farmar. Formamos rapidão aqui, o Zilong só ajuda muito, né? Dá pra formar rapidamente aqui. Tô usando o emblema de... Tô usando o emblema de velocidade de movimento, tá? A Fanny vai vir aqui, roubar. Padrão, Fanny roubar aqui. Aí o tanque jogou o que sabe. Só vamos, né? Vamos só jogar safe. Vou colocar sempre a 2. Vou usar um regenerar já. O Zilong tá ali na moita, né? Primeiro aqui é a minha. Vamos ver aqui, né? Vamos só sair. Dá pra pegar no mata agora. Vai ficar por isso. Ela vai pegar nível 4, né? Ela vai tentar iniciar, retira. O que o pessoal tá fazendo aqui? Aí eu acabei se matando, hein? Vou sentar pra essa aqui, ó. Não deu certo. Não deu certo. Bela Cal do Uber. Retira. Zilong tentando levar a torre, né? Padrão Zilong. Bela Cal também do Uber, né? Deu Re Cal. Re Cal não. Usou o teleporte lá na torre. Eu já tô sem mana, né? Poderia ter feito o... Nossa, lagô, cara. Poderia ter feito também a bota de regeneração. O Uber que joga bem, tá, rapaziada? Tentar farmar aqui, ó. Tenho que pegar o buff. Retira, retira. Tô sem regenerar. Então, vamos ter que esperar um pouquinho. Todo mundo por aqui. Acho que o Uber vai dar a volta, né? Beleza, o Uber vai dar a volta. Tá chegando. Conseguimos matar. Vamos só recuar. Vamos ver como tá essa situação por aqui, ó. Acabei morrendo com a passiva da Odete, né? A dive errada pelo time. Tem que acabar primeiro o bastão. Depois eu vou pro dano real. Talvez eu faça uma build até híbrida, né? Eu só levou o top agora. O Uber tá jogando bem, hein? Vamos ver se ela roda. Hum, quase. É, perdemos a torre. Acho que não vai dar tempo do... É, não deu tempo lá do... Do Leonor de vir. Pra salvar, mas tá tranquilo. Eu vou pegar o buff. Deixa eu falar que eu vou pegar o buff uma vez só. E aí quem sabe eu mato os cara, né? Eu tenho que aprender a usar mais habilidades na Odete. Tipo, a habilidade número 2, né? Uso poucas vezes. Vamos ver como tá se torcendo por aqui. A Fanny tá na moita. Não tá a Fanny Cloud aqui na moita. Vamos esperar o pessoal aqui. Conseguimos matar, tentar levar a torre. Vamos passar aí, roubar o buff da Fanny, que é importante. Dá pra farmar, né? Conseguimos, vamos tá recuando. Agora já vai pro confronto, tá, rapaziada? Não pode deixar também o Cloud grande. Se deixar o Cloud lá forte, o GG também, né? Beleza, só vamos pros farm. Já vamos aí começar de confronto. Depois a gente já faz cinturão, já. Vou puxar mais uma lane aqui pra nós ficarmos na vantagem nos minions. Puxando, o pessoal vai subir o top pra defender. Acho que não vai ter como não. O pessoal tá subindo já, né? Descendo, na verdade. Então o Franco já tá ali. Vou pegar o buff da Cal aqui. Consegui aqui farmar. Quem que é o louco que tá aqui, Odete? Ainda bem que eu consegui fugir. Não vou passar ali, que o Franco tá ali, né? Se eu passo ali, o Franco ulta. Aí já era, morro. Só ele, só eu tá, ele ia me matar, né? Ele não, mas alguém do time dele. Vamos esperar acabar o confronto. Aí já faz cinturão. O Franco tá em todo lugar que eu estou, cara. Beleza, vamos puxar aqui. É, deu ruim lá, hein? Tentar levar aqui, pelo menos. Beleza, conseguimos aqui, levar a torre. Consegui matar a Fanny também. Vou fazer defesa, tá? Fazer o cinturão. E vamos ver se vai dar certo. Beleza, conseguimos farmar. Vamos aqui pelo mid. Aí, meu amigo, aí você morreu, hein? Aí não deu, né? Ah, olha a morte que eu tô, cara. Ah, ele voltou. Acho que ele reconectou, né? Cadê o... Oxe, cadê o ultimate do guard? Vamos ver aqui. Beleza, deu certo. As caras matam o ADC, né? Hum, faltou pouco, hein? Já tô bem forte na partida. Tô com 6k de farm. O Z-Long lá tem 3k. Dá pra fazer o senhor, né? Não sei. Vamos ver que isso vai dar tempo. Foi em Odete mortas. Vou ir direto, né? Mas não sei. Acho que não dá certo não. Só retira. Vamos lá. Agora o cinturão, hein? Consegui matar a fone ainda, né? Veio 3 aqui pra me matar. Beleza, deu bom, né? O pessoal acabou matando 1. Mesmo com 3 tentando me bater, tá... Eu acho que foi uma call... Uma call não, né? Na verdade foi uma play boa, né? Se sair 3 contra 1 levei 1 ainda, tá ótimo. O problema é que não pode se alugar muito o jogo, né? Nossa. Ah, bom. O Z-Long ia puxar ele pra... Pra torre... Ah, não. Ele não tem petrificar. Beleza. O... O Dromord jogou muito bem agora. E depois, rapaziada... Deixa eu ver quantos itens... Eu vou faltar um... Eu posso fazer dano ou simplesmente posso fazer imortal, né? Aí eu nem vou precisar fazer o Fantasma Escarlate. Ah, não, cara. Ele conseguiu me puxar de novo, velho. Agora eu joguei mal. Agora eu pensei que eu ia matar ele, né? Ele não deixou eu clicar. Porque se eu começo a bater, eu ia matar os dois. Que pena, cara. Eu joguei muito mal. Nossa, a Fanny encostou na parede. Pode sair, tá, rapaziada? A Fanny encostou na parede. Pode sair. Nossa, o Ruby podia ter matado o ADC. Nossa, o Lorde é dos caras agora. Vamos lá roubar o Lorde. Ataque o Senhor. Vamos lá. Ah, o pessoal devorou o Lorde, né? Cinturão feito. O pessoal vai avançar, né? Vou ter que voltar. Vou ter que usar o protetor. Consegui matar os dois. Beleza, só recuo, né? Ah, acabei matando os dois. Então deu bom ali. Matei dois atacantes. Vamos ver se vai dar pra segurar. A Fanny dá pra segurar. A Ruby tá ali. Dá pra matar, hein? Tenta pegar aquele franco. Tem que segurar aqui, né? Ah, não. Ah, não. O tanque não foi junto. É assustante, cara. Cara, a kill ali era nossa, tá, rapaziada? A kill era nossa. Se o tanque entra, nós matamos fácil, fácil, fácil. É porque eu que tive que tankar a torre. É por isso que eu morri. Se eu não tanque a torre, simplesmente nós mataria os dois ali. Mataria pelo menos o franco, né? Esse cara morre e quer se render. Vamos ver aqui. Vamos subir top lá, né? Senão vai dar ruim. Deixa eu sair. O rubi tá ali. Vamos esperar. Vamos esperar que essa partida tá tensa, hein? Se o franco me acertar sem visão, não sei não, hein? Deixa eu sair daqui. Beleza, conseguimos matar e sair ainda, né? Que sorte. Acabei com a vida do franco, né? Beleza, vou puxar a mid aqui. Retira que não dá tempo. Não, 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 não. Request a back-off. Request a back-off. Request a break. A enemy has a play. Request a back-off. A enemy has a play. Request a back-off. Vamos lá, rapaziada. Tá difícil, tá difícil, mas dá pra ganhar. Tá difícil, mas tá tenso. Eu fiquei quieto um bom tempo na gameplay, né, rapaziada. O que aconteceu é que eu tive que me concentrar. Eu acabei trolando aí na gameplay, cara. Eu fiquei caladão, né. Nossa, faltou muito pouco pra matar a fã, hein. Agora vamos esperar o Lorde e a gente já calma, né. Entendi. Não consegui matar o ADC. Consegui matar a Fanny. Beleza, só vamos. É, acabei morrendo. Matei o ADC, já tá de imortal. Ah, não era esse item, tá, rapaziada, que eu ia fazer. De jeito nenhum que era esse item. Será que vai ser GG? Então é isso, rapaziada, a gameplay. Infelizmente eu fiquei quieto, né, metade da gameplay. Eu peço perdão, rapaziada, porque às vezes acontece disso, tá. Deve ficar quieto pra me concentrar. Então, foi mal, cara. Infelizmente aí, eu meio que trollei nessa gameplay. Mas fazer o que? Faz parte, né. Então a partida aí foi razoável. Meu time jogou muito bem. Eu joguei alguns posicionamentos meus muito mal. Não dá, né. Então, mas rapaziada, é isso. Tamo junto. Forte abraço. Eu espero que vocês me perdoam por isso, tá. De ficar quieto aí. Mas tamo junto aí. Fiquem com Deus. Forte abraço. Valeu e falou.